O mundo da DreamWorks chegou na sua TV! Programação exclusiva o dia todo! Com os personagens mais amados, os pinguins de Madagascar, os Croods, gato de botas e muito mais! Sente só o que vai passar por lá! Canal DreamWorks! O ogro mais amado do pântano e um gato de botas e um burro super carismático! Shrek e sua turma estão prontos pra curtir lá a vida é louca! Não perca os 4 filmes da saga Shrek! Somente no canal DreamWorks! O rei Julian conquistou seu sonho, um reino pra chamar de seu! Agora é só curtir e governar! Ou melhor, agora é tentar se manter no trono! Se aventure no reinado de Julian e seus amigos! Bora festejar! Julian, por favor, não deixe-se perder o controle de novo! Ô amor, tenho um pouco de fé em mim! O chefinho está de volta com muitos desafios de negócios! E muitos inimigos que querem destruir esse império! Os bebês vão ter que juntar tudo o que sabem! Pra garantir seu lugar no mercado! Você escolheu! Você se juntou à família! Podemos consertar! E o que se você quebrar as coisas e botar a culpa no gato? É! É disso que nós precisamos! Pra ser justa, senhor! O gato pensou nisso primeiro! A melhor dupla de homem e dragão da televisão! Sou Lucy Bengala! O primeiro encontro! As discussões e as risadas! E até os crushes! No canal DreamWorks, você aproveita todos os filmes da série Como Treinar o Seu Dragão! Conseguimos uma sociedade com dragões e vikings convivendo em harmonia! Não se esqueça! Os personagens mais queridos da DreamWorks estão te esperando no canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho